Olá turminha, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Eu sou a professora Yasmin Evelyn e a nossa aula de hoje é de português. Vamos ver o nosso roteiro? Então, a nossa aula hoje vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte vamos falar de conjugação dos verbos regulares. Na segunda parte vamos ver conjugação do verbo por, vamos ver também conjugação dos verbos ser, ser, haver e estar. Vamos começar. De início vamos ver um texto, um poema do Chico Buarque com o título Chapeuzinho Amarelo. Acompanhe a leitura. Era chapeuzinho amarelo, amarelada de medo, tinha medo de tudo aquela chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia escada nem descia, não estava resfriada, mas tossia, ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada nem de amarelinha, tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra e não apanhava sol porque tinha medo de sombra. Não ia para fora para não se sujar, não tomava sopa para não ensopar, não tomava banho para não descolar, não falava nada para não engasgar, não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era chapeuzinho amarelo, e de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho, era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que vai ver que o tal lobo nem existia, e Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele. Mas o engraçado é que, assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, o medo do medo do medo do medo que tinha do lobo. Foi só ficando só com um pouquinho de medo daquele lobo, depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado, ele gritou, sou um lobo. Mas a Chapeuzinho, nada, e ele gritou, eu sou um lobo. Aí Chapeuzinho encheu e disse, para sim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo, parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo. Era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo de Chapeuzinho. Com medo de ser comido, com vela e tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos só a de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. Esse é um texto do Chico Buar. Vamos agora trabalhar o nosso texto. Temos aqui duas perguntas. Por que Chapeuzinho amarelo tinha tanto medo do lobo? E por que você acha que a cor do chapéu é diferente e amarelo em vez de vermelho? Responda aí, a gente já volta para conferir. Vamos ver? Então, por que Chapeuzinho amarelo tinha tanto medo do lobo? De tanto ouvir contos de fadas, Chapeuzinho amarelo ficou impressionada com as histórias. E ela ficou com medo do lobo, provavelmente por causa da história da Chapeuzinho vermelho. Nem a gente fala de Chapeuzinho amarelo, a gente não vai ver logo lá da Chapeuzinho vermelho. Então... E por que você acha que a cor do chapéu é diferente e amarelo em vez de vermelho? Não é Chapeuzinho vermelho, é Chapeuzinho amarelo. Por que? Então, o amarelo é para representar o medo que a menina tinha, porque normalmente a gente associa com o amarelo ao medo. Por exemplo, quando alguém desiste de fazer alguma coisa porque ficou com medo, a gente diz Ih, fulano amarelou, entendeu? Essa é a relação. Então, agora nós vamos começar com os nossos verbos. Uma dica, aqui eu vou apresentar várias tabelas de verbos, só que eu não vou ficar aqui repetindo conjugação por conjugação, porque se torna cansativo. Verbo é uma coisa que a gente precisa estudar, memorizar. Então, isso vocês podem ou parar o vídeo ou voltar depois quando quiserem, anotar ou apenas ver, buscar em gramáticas, em livros, em internet, tudo bem? Então, só vou explicar e mostrar algumas coisas para vocês. Vamos lá. Vamos começar com a conjugação dos verbos aqui nessa primeira parte, os verbos regulares. Então, começando com o modo indicativo. O modo indicativo, ele expressa o quê? Um fato, uma certeza. Então, começamos com o presente. O presente é o tempo que está, nesse caso, no modo indicativo. O presente é o tempo que vivemos agora. Não é o que passou nem o que virá. É o que estamos vivendo no momento. Então, por exemplo, ela canta muito bem. Ela canta, está no presente, no modo indicativo. É uma certeza, um fato, que está no momento em que estamos vivendo. E aí, temos aqui a tabela de conjugação. Vamos trabalhar com os verbos cantar, vender e partir. Bom, e o que é verbo regular? A palavra, ela tem um radical. Por exemplo, no verbo cantar, até a letra T, aqui, ó, cante, esse é o radical da palavra. Então, verbo regular significa que em todas as conjugações, em todas as flexões, ou seja, em todos os tempos, em modos e pessoas também do verbo, a palavra vai permanecer com esse radical. Então, toda vez que a gente conjugar a palavra cantar, o verbo cantar, essa parte da palavra vai permanecer a mesma, porque é um verbo regular. A única coisa que vai mudar é a sua desinência. O que é a desinência? É esse finalzinho aqui, ó, do verbo. E essa desinência vai variar conforme a flexão no tempo, no modo e na pessoa, como vemos aqui. Por exemplo, eu canto. Veja que aqui tem uma regularidade. Então, toda vez que nós temos um verbo de primeira conjugação no presente do indicativo, o final dele vai ser ó. A gente pega o radical da palavra, e sim um verbo regular. A gente pega o radical do verbo e põe a palavra ó. Veja que na segunda e na terceira conjugação também vai acontecer o mesmo. Isso para a primeira pessoa. Mas a partir aqui da segunda pessoa, essa desinência já muda segundo a conjugação. Porque aqui, ó, quando temos conjugação a R, a desinência é a S. Quando temos a conjugação, que é a segunda conjugação, é R, a desinência é S. Na terceira conjugação, que é IR, a desinência é IS. E assim, sucessivamente vai mudando. Então, como é um verbo regular, se nós pegarmos outro verbo, por exemplo, dançar. A gente pega o radical da palavra dançar, que é até o C cedilha, dança. E aqui, foco as desinências iguaizinhas. Então, danço, dança, dança, dançamos, dançais e dançam. Entendeu? Isso que é verbo regular. O pretérito imperfeito. Bom, pretérito, estamos falando de passado. E por que imperfeito? Porque é um passado que não foi totalmente concluído. Por exemplo, eu sempre caminhava pelos jardins. Caminhava não é uma coisa assim, acabada. É uma coisa que costumava fazer. Eu sempre caminhava no jardim. É um passado contínuo. E aqui, temos de novo o verbo cantar, vender e partir. Então, temos aqui as desinências. Cantava, vendia, partia. Por exemplo, eles cantavam, eles vendiam, eles partiam. Que, inclusive, são iguais aqui na terceira pessoa do plural. O pretérito perfeito. Por exemplo, diferente do imperfeito, agora é um passado acabado, concluído. Por exemplo, eu comprei um vestido novo. Não é uma coisa que eu costumava fazer. Não é um passado contínuo. É uma coisa que eu fiz e acabou. Eu comprei. Aqui, temos os exemplos. Por exemplo, tu cantaste, ele vendeu, nós partimos. Vocês podem ir anotando esses verbos aí. O pretérito, agora, mais que perfeito. Bom, o pretérito mais que perfeito está falando de uma ação que ocorreu antes de outra ação passada. Ou seja, é passado do passado. Por exemplo, no caso aqui, é um acontecimento que está vagamente situado no passado. Então, como no exemplo. O mar tornara-se tão revolto que o menino se afogou. Ou seja, o mar tornou-se revolto antes de um menino se afogar. Ou seja, é uma ação antes de outra ação já passada. Aí, temos aqui as conjugações. Tu cantaras, ele vendeu, ele partiu, nós partiu, nós partiu, nós vejoara, era, ira. Muito marcado aí. O futuro do presente. Bom, é o futuro que ainda vai acontecer. Que vai acontecer após esse momento que estamos vivendo. Por exemplo, essa noite nós comeremos sopa. É uma coisa que ainda vai acontecer. Não aconteceu, não está acontecendo. Vai acontecer depois. Em um momento depois desse que estamos vivendo. Aqui, ó. Eu cantarei, tu venderás, ele partirá. Veja aqui, ó. Na terceira pessoa do plural. Eles cantarão, eles venderão, eles partirão. Veja a presença do ão. A, ti, o ó. Que é diferente daquele lá do passado. O passado sempre termina com M. Isso vocês já sabem. E o futuro tem esse ão. Então, enquanto eles cantaram aqui, eles cantarão. Isso marca o futuro. O futuro do pretérito. Por quê? A gente viu que pretérito é passado. Mas por que futuro do pretérito? O futuro está no sentido futuro, né? Do que ainda vai acontecer. Mas nesse caso, é um sentido futuro com foco no passado. Um exemplo aqui, ó. Nós cantaríamos na festa de despedido. Não é uma coisa que vai acontecer. É uma coisa que iria acontecer. Mas não vai. Cantaríamos. Então, veja aqui, ó. Eu cantaria, eu venderia, eu partiria. Ele venderia, nós partiríamos. Nós cantaríamos. Veja esse aria, eria, sempre muito marcado aí. Agora, vamos ver o modo subjuntivo. O modo subjuntivo é aquele em que expressa desejo ou dúvida. No caso do presente, o tempo presente no modo subjuntivo, ele pode indicar uma ação presente ou futura. Por exemplo, espero que eu volte antes de amanhecer. O presente está sempre marcado por esse que. Por exemplo, quando você deseja coisas boas no aniversário de alguém. Que você esteja feliz. Que Deus te abençoe. Tá bom? Então, aqui, ó. Sempre temos o quê? Que eu cante. Que tu vendas. Que ele parta. Veja aí as desinências. O pretérito imperfeito. No caso do pretérito imperfeito, no modo subjuntivo, é quando os desejos ou ações estão sempre determinados por outras. Por exemplo, se eles pudessem, dormiriam o dia todo. Veja que está sempre acompanhado por esse se. Esse se dá uma ideia, né? É condicional. Então, dá uma ideia de que um acontecimento está sempre determinado por outros. Se eles pudessem, dormiriam o dia todo. Então, aqui, ó. Temos sempre o se. Se tu cantares. Se ele partir. Se nós vendêssemos. Tudo bem? O futuro. O futuro, no modo subjuntivo, indica a possibilidade de que em breve algo poderá acontecer. Algo vai acontecer. Quando ela tiver o dinheiro, irá comprar o carro. Então, no caso do futuro, do subjuntivo, ele vem sempre acompanhado com a palavra quando. Quando ela tiver o dinheiro, irá comprar um carro. Aqui, sempre marcado pela palavra quando. Quando ele cantar. Quando ele partir. Quando nós partirmos. Certinho? O modo imperativo afirmativo. O modo imperativo afirmativo é quando a gente expressa uma ordem, um pedido, uma súplica, um convite, uma instrução. Então, no caso aqui, por exemplo, faz como eu falei, peça, deixa-me ir. Esses aqui destacados são os verbos no modo imperativo afirmativo. Então, veja, observe aqui, que aqui os pronomes pessoais se colocam depois do verbo. Isso só acontece no modo imperativo. Uma dica. O modo imperativo afirmativo é conjugado da mesma maneira que o presente do subjuntivo. Do presente do subjuntivo. Com exceção da segunda pessoa, do singular e do plural. Veja que aqui não temos ele, ela, nem eles, elas. Temos você e vocês. Por quê? Quando você vai dar uma ordem ou fazer um pedido ou algo assim, você não vai falar de uma terceira pessoa. Você vai falar diretamente com a pessoa. Então, no caso da terceira pessoa, é o você ou vocês. Porque você fala diretamente. Outra coisa importante para ressaltar aqui, é que no imperativo, nós não temos a primeira pessoa, que é o eu. Nós começamos aqui, ó, no tu, que é a segunda pessoa. Por quê? Você não dá ordem ou não pede nada a si mesmo. Você pode até tentar fazer isso, mas quando você faz isso lá de frente ao espelho, e diz, faça isso, seja assim, você está se tratando como uma terceira pessoa, não falando na primeira pessoa, tá? Então, aqui, ó, canta tu, vem de você, partamos nós, a pessoa depois do verbo. O modo imperativo negativo. Se é negativo, tem aí a presença do não. Então, não mexam aí. Da mesma forma, não temos a primeira pessoa. E a terceira pessoa do singular e do plural, temos o você e o vocês, ao invés de ele, eles, ela, elas. Só que veja que o imperativo negativo, a diferença dele pelo afirmativo, não é só a presença do não. A conjugação dele também é diferente. Enquanto lá, no afirmativo, tinha canta, aqui já é não cantes, veja que perdeu o a, ganhou um e e acrescentou um s. Enquanto lá era vende, aqui é não vendas. No lugar do e, no lugar do e, temos um a, s. Enquanto lá era parte, aqui é não partas. Trocou o e por a, s. Então, também acontece nas outras pessoas do verbo, tá bom? Então, aqui nós encerramos a primeira parte da nossa aula. Espero vocês na segunda, tá bom?